E olha só, pessoal, eu saí do estúdio para conhecer um lugar cheio de personalidade. São empreendedoras que resolveram realizar um sonho de ter seu próprio negócio e que hoje faz sucesso, viu? Essas empreendedoras são demais. Vamos ver? Oi, pessoal! Hoje eu saí do estúdio para fazer uma visita muito especial a duas moças muito empreendedoras, que são as meninas pretas. Por que eu estou dizendo que é especial? Porque geralmente as pessoas de cor, que são tão discriminadas em nossa sociedade, a partir do salário, a gente vê que tem muitas que estão voltando e indo, aliás, para o empreendedorismo para bastar com esse negócio de ganhar menos do que os brancos. Infelizmente, ainda no Brasil é assim. O IBGE está com esse dado aí para mostrar que ainda é assim. Mas quando se tem coragem e raça e garra, aí as meninas vão longe. Eu estou aqui na Tapioca das Pretas. E nós vamos saber dessa história com essas meninas, que são a Pretinha Neiva e a Preta Josi. Você é a Neiva. Eu sou a Neiva. Tudo bem, Neiva? Tudo bem. E você? Tudo bem também. Me conta, como é que surgiu essa ideia? Moça, a Tapioca das Pretas surgiu, assim, uma ideia de necessidade, entendeu? Não foi nada planejado, não foi nada colocado no papel. Foi uma questão de necessidade mesmo, porque a gente estava passando num momento muito difícil, né? E a gente precisava vender alguma coisa, sei lá, fazer alguma coisa para adquirir dinheiro para pelo menos comer, né? E aí a gente teve uma ideia de vender alguma coisa. E essa ideia veio a tapioca. Josi, me conta um pouquinho da sua história. Quem que começou primeiro a empreender com tapioca e por que tapioca? Assim, nós duas começamos juntas a empreender com tapioca. Não fazíamos para comercializar. Começamos aqui em Goiânia em 2015, né, com a tapioca. E já éramos empreendedoras, só que a gente não sabia, né? A gente já era empreendedora desde pequena na nossa terra, lá no Tocantins, Porto Alegre do Tocantins, na nossa cidade. Vendíamos verdura na rua, ela vendia pão para os outros, mas empreendíamos. O toque na tapioca foi em Goiânia às duas, em 2015. E por que você escolheu esse produto tapioca? Quando a minha irmã veio para Goiânia, eu já morava aqui. E ela já fazia, já empreendia lá, tocava um boteco, né, lá. E nesse boteco ela fazia pastel, fazia caldo, já tinha contato com a comida. E ela veio para cá com a ideia de ter um negócio próprio. Primeiro a gente foi procurar emprego, né, para levantar recursos, para ela montar esse negócio próprio dela. E só que não, não, muitas portas se fecharam para a gente, não conseguimos emprego. Ah, vamos fazer alguma coisa para vender? Vamos! E ela já tinha vontade de fazer o pastel. E meu pai foi o maior incentivador, que falou que a gente tinha que trabalhar para nós, fazermos alguma coisa para ter o dinheiro nosso, não trabalhar para os outros, não depender de ninguém. E aí, não, pastel não, Neivinha. Pastel tem muito em Goiânia, que em Goiânia tem, em todo lugar tinha pastel. Por que a gente não faz tapioca? Aí, pronto, foi assim, vamos! Topou na hora, não foi assim, ai, vamos pensar na hora, topou na hora, de cara. E veio a tapioca, por que não trazer um alimento que a gente consumia desde pequena, que é um alimento muito bom, muito nutritivo, para comercializar. Por que não vendermos? Se a gente sabe fazer, por que não? E aí foi. E tapioca das pretas tem uma curiosidade, uma coisa muito legal. Elas homenageiam as mulheres negras, tanto brasileiras, quanto também as de fora, né? De fora do país. Mas vocês quiseram homenagear só as mulheres mesmo? Só as mulheres mesmo. A gente sentiu essa necessidade, né? De fazer uma homenagem às mulheres. Qual foi a primeira mulher que vocês homenagearam? Foi a Xero Menezes. Xero Menezes. Thaís Araújo. Thaís Araújo, depois veio a Xero, Beyoncé, e aí foi Elza Soares. E vocês colocaram o recheio de acordo com a personalidade de cada negra, ou simplesmente vocês, não, vamos colocar qualquer recheio e colocar os nomes dessas negras? Como é que foi isso? Não, a gente não associou recheio às mulheres, não. Só a Rihanna, que a gente tentou trazer uma tapioca mais vegetariana, que ela é vegana, né? Com a Rihanna pra combinar mais com ela. Mas as outras, não. Foi tipo aleatório. E o que é que tem nessa tapioca da vegana, da Rihanna? Ô, Rihanna. Gente, eu garro um ódio dela, porque é uma mulher bonita. É bonita. E a tapioca é muito boa. Ela é vegetariana, composta por ovos mexidos, mussarela, rúcula e um toquezinho do tomate e chia, semente. É muito gostosa. Você olha assim, a tapioca é muito sem graça. Não é, é muito gostosa. E na goma rosa, que é hidratada com suco da beterraba, que não tem sabor da beterraba, e ainda é rosa, linda, maravilhosa, né? E foi essa que elas fizeram pra mim, gente. Olha aqui. Ainda colocaram, né? Aí ela é rosa. E ainda colocaram um bilhetinho tão carinhoso, gente. Que gracinha dessas meninas. A gente tem muito o que conversar ainda. E outra coisa que eu quero saber, eu reparei aqui no ambiente de vocês, que vocês têm uns cuidados bem sutis, mas que fazem a diferença. Como, por exemplo, o cantinho pet. A gente tentou pensar nos mínimos detalhes, entendeu? Pra trazer conforto. Embora o nosso espaço é muito pequenininho, trazer conforto pra todo mundo. Pros cachorrinhos da rua que passam, pra tomar uma água, os gatinhos. A gente tem muita visita de pets aqui, entendeu? E também um cantinho pra que o pessoal do delivery senta e espera, não é isso? Não é mesmo. Por que não? Deixar uma área do delivery, pros motoqueiros, né? Sentarem, entendeu? E assim, a tendência é melhorar. Tem um lugarzinho pra eles tomarem café, uma água, mas a gente vai melhorando aí. Mas me conta, Preta Neiva, Pretinha, me conta aqui uma coisa. Vocês quando começaram, foi em que ano? 2015. Então nós já temos oito anos? Oito anos. Oito anos de tapioca. Tá. E quando vocês começaram, não foi aqui nesse setor, foi no outro mais distante, né? Aqui onde vocês moravam. E eu queria saber assim, era barraquinha, né? Como ela disse, carrinho? Quantas tapiocas vocês vendiam por dia naquela época? No carrinho, num dia bom, assim, que a gente vai considerar um dia bom, a gente vendia, acho que, umas 15 tapioca. 15 a 20 tapioca, durante o dia. Porque às vezes a gente saía, é cedo, né? Saía cedo, ficava o dia todo pra vender 15 a 20 tapioca. E a nossa tapioca era tão baratinha, gente, era 5 reais a tapioca. Entendeu? Bem baratinha mesmo. Vocês conquistaram os clientes primeiro, foram oferecendo um preço mais em conta, pra saber do sabor, da qualidade, da higiene e tudo isso. Foi estratégico? É, foi estratégico, né? Porque assim, como a gente tava começando, né? E, como eu te falei, a gente começou assim, na doida, na tora, então a gente colocou um preço, né? Que a gente via que era acessível, pra todo mundo adquirir o nosso produto, né? Experimentar. E, nisso, deu no que deu, né? Hoje. Aí foram crescendo, 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 e hoje vem de quantas? Média de 100, 120 tapioca. É isso, gente. Empreendedorismo é isso. É acreditar, é confiar, é trabalhar. E não é fácil, né? Não. Se alguém disser que é fácil, a pessoa tá mentindo. Não é, gente. Nós somos sinceras. Geralmente, quando a gente recebe mensagem pelo Instagram, o pessoal, ai, meninas, me dá uma dica, é fácil. Gente, não é fácil, comece. Todo mundo fala, tem que ser resiliente, persista, todo mundo já sabe disso, mas você tem que começar. Não é fácil? Não é fácil. Mas você tem que estar pronto. Começa e sente, porque cada caso é um caso, né? Então, o nosso começo foi muito difícil, foi muito dolorido, né? Porque nós começamos sem infraestrutura, sem condições financeiras, entendeu? Nós começamos com 50 reais. Meu Deus! Com 50 reais e doações de vasilhas, que nós recebemos doações da família, né? As vasilhinhas que a gente colocava os recheios. Não foi fácil, mas a gente não desistiu em nenhum momento. Vários banhos de esgoto na rua nós já tomamos. É o mínimo, né? Que a gente passou, mas nós não desistimos. O diferencial aqui na Tapioca das Pretas é que quando você pede a tapioca, elas têm o cuidado de saber o nome da pessoa que está pedindo a tapioca e depois todo mundo aqui, numa só voz, grita, né? Tchau, tchau! Dá pra vocês como é que a gente chama e a gente chama Rosana. E agora eu vou chamar Rosana! 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 E uma coisa que eu quero saber. Vocês já sentiram alguma vez discriminação racial aqui no seu estabelecimento? Vixe! Muito! Muito! Assim, sutil, né? Que as pessoas falam, não, mas é brincadeira, mas acaba sendo a discriminação, né? Conta um episódio aqui pra mim, por favor. Um exemplo... Lembrar de um também. Um exemplo é o nosso cabelo, entendeu? Pra nós, tipo assim, tudo bem, às vezes a pessoa não fala nem com a intenção, mas acaba sendo, né? Pega assim do nosso cabelo, nossa, é fofinho, eu achei que era duro, eu achei que furava, entendeu? Eu entendo isso como uma discriminação, né? Que é um cabelo, né? É um cabelo, então não tem como dizer que vai furar, como que sim vai furar, né? Então, as pessoas, por uma forma de brincadeira, acabam ofendendo, né? A gente. Eu, sinceramente, não acho brincadeira isso de jeito nenhum e nem aceito isso como brincadeira. Eu já fui discriminada também, o meu filho, que é negro, também já foi discriminado, mas isso a gente não pode levar como brincadeira. E eu quero saber de você, preta, preta de raça, aí ó o turbante dela, coisa mais linda. Você já se sentiu assim discriminada e você já deu uma resposta à altura ou você como comerciante você fala não, vou ficar calada? Eu sou um pouco mais língua dura. Eu dependo da brincadeira meio sutil, aí as pessoas chegam assim mas você não é preta. Aí assim, moça, eu estou me auto-intitulando preta, então você não pode falar nada. Se eu estou falando que eu sou preta, você não pode discutir comigo. Ah, mas eu estou só brincando. Sua irmã tem uma corzinha, mas você é morena clara no mar, ainda fala assim, sabe? Aí eu falei assim, não, moça, se eu estou falando que eu sou preta, se eu sou negra, é problema meu. Eu sou e pronto. Eu fico calada e a pessoa já, não, desculpa, brincadeira. Eu já fico calada, já demonstrei que eu não gostei e pronto. Eu já, ela já sorri mais dependendo da brincadeira, já eu já, já corto mais um pouquinho. A gente já sorriu assim, O que eu acho interessante é que essas meninas, olha gente, não é discriminação não, é porque a gente tem que dar a mão sim, um para o outro. Como eu disse no começo dessa matéria, essa, a raça negra, tem uma discriminação muito grande, começando pelo salário. O mesmo trabalho, às vezes, os pretos ganham menos. E elas estão trazendo essas pessoas também para trabalhar aqui, todas as pessoas pretas, não é por discriminação, mas é para ajudar essas pessoas a crescerem. Não é esse o objetivo? É isso mesmo. No início, nós falamos que nós íamos recrutar só pessoas pretas, mas nós tivemos uma dificuldade muito grande de recrutar. mas hoje a maioria dos nossos funcionários são negros, entendeu? Não digo são todos, mas a maioria são. Então, para nós é uma vitória, porque tudo que a gente passou trabalhando para os outros, a gente não quer que o pessoal daqui passe, entendeu? A gente quer valorizar, realmente. O que você acha dessa questão de colocar isso para fora? Porque tem gente que fala assim, eu estou achando que os pretos, os negros de hoje em dia tem muito mimimi. Não é mimimi, não é mimimi. É uma coisa que estava muito presa dentro de nós há muito tempo, que a gente aceitava, como forma de brincadeira, com piada. E hoje não, hoje a gente resolveu botar isso para fora, resolveu abrir a boca, resolveu falar. Aí muita gente fala, hoje vocês estão cheios de mimimi. Não, não é mimimi, gente. Hoje a gente defende, hoje a gente se dá a mão e a gente caminha junto. Chega, já chega disso. Eu acredito sim, o preto, o branco, é tudo igual. Eu sempre comento com a minha irmã, quando eu lembro que o preto apanhava amarrado em um pau, a sangrar, por causa do quê? Por causa da cor, entendeu? Isso é muito doído, entendeu? Isso é muito doído. Então assim, hoje a gente, quando a gente abre a boca, as pessoas falam que é mimimi, mas não é mimimi, é um desabafo, é uma coisa que a gente está lutando pelos nossos direitos, assim como qualquer outra pessoa tem. Entendeu? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que ela falou o suficiente, né? Tipo, é bem real mesmo isso que ela falou. E nós estamos cansados, né? E a gente, nosso lugar aqui é esse, né? E esse chão também é nosso, então, é isso. E assim eu termino essa matéria maravilhosa, deliciosa de fazer com essas pretas, essas pretas corajosas, guerreiras, batalhadoras e que estão dando oportunidade para outros pretos também. Então você, preto de todo o país, se una no empreendedorismo, vá crescer, para com esse negócio de ficar ganhando menos do que os outros. Nós somos fortes. O meu cabelo é loiro, mas o meu nariz é chato, viu gente? Eu sou preta sim. Estão dizendo por aí Que a nossa tapioca tem sabor Pode acreditar então Aqui é feita com muito amor Oh, 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 Tchau, tchau.